E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, mais um vídeo de invasão alienígena Aqui no GTA V Bom, como vocês podem ver aí ó, o Michael está se exercitando, cuidando da sua saúde Andando de bicicleta, num dia lindo pra viver, como vocês podem ver aqui ó Céu bastante azul, né, apesar de algumas nuvens Talvez chova, talvez não E, será? Ih rapaz, e aquilo mano? Peraí, peraí, peraí Mano, eu estou tentando parar ó Ele está andando sozinho velho, na bike Que que é aquilo ali mano? Galera, parece que Maluco Vamos ver, eu vou chegar perto aqui Pô, esse percurso eu sempre faço, todos os dias Tem um guindaste ali ó Ih rapaz, parece uma nave Será que é uma nave do governo? Ih caramba, a polícia ali velho Será que eles vão me deixar passar? Caraca, é uma nave em É uma nave em Alienígena bateu na barragem velho Eu estou querendo, para, para Caraca galera O policial não vai me deixar chegar perto mano Vamos tentar passar aqui Caraca moleque Olha onde bateu velho A polícia aí velho Ei, pode passar? E galera Caraca, é sniper Caraca, essa polícia aqui é da época da Vamos ver isso aqui Evorvinho mano Não pode passar galera, mas eu vou Eu vou ali de intrometido mano Eu vou ali aqui embaixo de intrometido Aí estamos aqui embaixo hein mano Posso ser preso por conta disso Caraca, olha o tamanho velho Caraca moleque Que loucura Galera, muito estranho isso aqui velho Bom, vamos sair daqui antes que dê alguma merda Caraca Ih caramba, o que que é aquilo lá no céu velho O que que é aquilo lá no céu mano Que isso mano Eita O que que tá acontecendo ali em cima mano Caraca, que sombra é essa Mano, é uma invasão Meu Deus Galera, é uma invasão alienígena mano Olha ali velho Meu Deus Eu preciso sair daqui cara Tô captando muita explosão ali velho Eu tenho arma Nossa, eu tenho uma aqui Os policiais tem arma Caraca, toque de guerra ali Vamos lá Uh, matei Meu Deus Olha ali Quantidade Ai, atiraram Para Meu Deus Ali, ali Uh Caraca, tá vindo de onde esse tiro Caraca Morre Corre Tem um tanque ali Meu Que que é isso Caraca, eu vou pegar esse tanque Caraca Meu Vamos sair daqui Vamos sair daqui Uou Nossa, mano Tem muito Caraca Eles aparecem do nada É a guerra O exército tá chegando Uou Vamos embora Caraca É o fim do mundo Aqui Caraca Ele desaparece do nada Corre, gente Corre Sai da frente Caraca Será que dá pra derrubar aquela nave Olha quantos Meu Deus Meu Deus É o caos Ali Ali Um Ali Tá na frente Olha isso Eles estão atirando Eles estão invadindo Olha lá A nave Que isso Quem me atirou São eles São eles Nossa Olha a sombra Que tá na cidade Aqui O tamanho da nave Vamos tentar derrubar Galera Mano Que que é isso Véi Sai daqui Sai daqui Tem muitos Galera Será que eu consigo derrubar um? Uma nave dessa Cara Sorte que esse tanque é blindado Sorte que o tanque é blindado Eita Olha o outro ali Véi Outra nave Aqui Caraca Véi Tem outra caída Aqui Mano Olha lá Olha lá Vida Cara Quero tentar derrubar Uma nave Dessa Caraca Polícia Ali 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 Os cara Não Mano Se não tiver Com blindado Não dá Eu vou tentar Eu vou tentar Dropar do tanque E tentar derrubar Aquela nave Eu não consigo Atirar Ali Ali Um Ali Eu preciso Subir numa escada Preciso subir numa escada Aqui Aqui Vamos lá Eu preciso subir numa escada Aqui Olha lá Ali Ali Caraca Olha o cenário O exército Chegando Se eu descer Se eu descer Eu vou morrer Se eu descer Eu vou morrer Assim Do nada Preciso encontrar Um lugar Que tem uma escada Pra me subir Num prédio Vamos ali Vamos lá Tem uma arma ali Uma arma Alienígena aqui Eita Meu Deus Eles vão Prefire Caraca O exército Tá aqui Comigo Não dá Não dá Não tem um lugar Pra subir Aqui Olha lá A quantidade Caraca Aparecer E tomar Errei É que eu tô Eu tô com uma vida De algum alien É possível Mano Ih Tomou O policial Aqui A escada A escada Tirou a escada Vamos lá Vamos tentar derrubar Sobe Sobe Ai Os cara Não erra Mano Meu Deus Aí galera Vamos subir Aqui no prédio Vamos tentar derrubar Olha a zona Mano Aqui Sobe Cadê? Ali Cai Caraca Caraca Não cai Vou ter que pegar Uma rocket Armas Armas Aí Ih Balançou Cai Caraca O negócio Não cai Maluco Meu Deus Caraca O exército Tá ali Embaixo Olha a quantidade Olha a nave Lá Véi Uh Bateu Mais um Mano Eu atirei Uns mísseis Lá Eu não sei Não cai Véi Ih Cadê a nave Caiu Olha ali Caiu 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 Galera Só falta Essa Vamos descer daqui Mano Caraca Caraca Olha o tiro Os ET Não erra Maluco Vamos lá Vamos correr Vamos sair daqui Derrubamos Derrubamos uma Morre Uh Mano É aparecer e tomar Meu tanque tá ali Meu tanque tá ali Meu Deus do céu Sai 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 Caiu velho Essa guerra é infinita Aqui, cara Olha o tamanho, mano Conseguimos derrubar Conseguimos derrubar, mano Tem muita gente gritando ainda Caraca A faísca saindo, mano Acabou Vencemos, galera Vencemos Vencemos Caraca, maluco Que invasão foi essa Galera, vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Invasão alien aqui no GTA V Vocês viram ali que se não botar uma vidinha infinita Não dá pra jogar Aparecer e levar um tiro e morrer Aí ia ficar complicado Dando resposta da hora Mas é mais pela diversão de matar aliens Olha lá Derrubamos a nave Ela caiu Caraca, velho Bom, espero que vocês tenham gostado E se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui E fui E fui E assim ficou pronto E aí Obrigado.